Salve, salve, B.O. Salve, salve, Billy Daquele jeito, mano Rico não é quem tem, diz aí, meu pai É só quem não precisa de muito pra ser feliz, irmão É desse jeito, aham Rico não é quem tem E sim quem não precisa de muito para ser feliz Rico não é quem tem E sim quem não precisa de muito pra ser feliz Ah, rindo, galera, eu sou grato É pautado em princípios E o fato é que seria chato se não fosse o ofício Um vício de transformar escrito em artifício Difícil é fomentar reflexões, este hospício Indício, palavras movem multidões E podem, aos milhões de vezes, serem proferidas Simbolizar em chaves que abrem grilhões De nada valerão se não forem entendidas Mudar ponto de vista, um ambigrama O que tem mais valor pra você, amor ou grana? Várias mina na cama, o sentimento de uma dama Problema pode ser um desafio ou um drama Respeito ou fama, justiça ou trama A chama que te faz feliz ou que sua ira inflama É uma mera questão de ter postura E o rap fez a ponte, um monte bebe dessa cura Então segura, poder do verso é de vencer E o proceder, valorizar, fazer por merecer Agradecer ao prato, diário de alimento Simples como contato, sinto o poder do vento Só um por cento, hoje em dia é ouvinte E a maioria ostenta ou vislumbra o requinte Posta e sonha e curte, mente e rouba E mata e fala mal de tanta gente Inconsequente, reacionário, revira a volta Sua escolta não é blindada pra revolta Ação e reação, beba um café, reabasteça Não se esqueça, simplicidade de ponta cabeça E por si só entenderá toda a verdade Que você sonha o impossível, mas que realmente Conquiste o necessário e quebre essa grade Sabendo que você já tem suficiente Rico não é quem tem E sem quem não precisa De muito para ser feliz Meu capital de giro é voz que não se cala Onde muitos pelo cifrão perderam o valor da fala Milionário de ideia cobrindo custo diário O lucro é ver a plateia honrando meu honorário Muitos tem vocabulário, poucos tem palavra Maior riqueza é o respeito, onde o conceito não trava De quebrada na minha área, onde o sol nasce mais cedo Onde o peri é mais alto e o perigo é ter medo Tipo uma roda de rima no seu pagode de mesa Vou dando voltas por cima só pros malandro firmeza Que não me falte clareza pra ser o que acredito Pois guerra silenciosa não se ganha no grito Só preciso de uma sobra e meia dúzia de amigo Que não aceita a sobra e puxa o bonde comigo Conforto é ter, mas pros louco que vem, de onde eu vim Não usa os outros de escada e tampouco de trampolim É assim Rico não é quem tem e sem quem não precisa De muito para ser feliz Rico não é quem tem e sem quem não precisa De muito para ser feliz Rico não é quem tem e sem quem não precisa De muito para ser feliz Rico não é quem tem e sem quem não precisa De muito para ser feliz